E deixa eu contar pra vocês, Parnaíba hoje está em festa, na verdade ontem e continua hoje em festa, né? Porque a loja Pintos chegou à cidade com muita promoção e novidade, claro, gerando emprego e renda pra toda a região. Isso é muito importante a gente pontuar. Verônica Costa acompanhou a inauguração e trouxe novidades pra gente. A cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí, ganhou seu mais novo empreendimento. Uma das lojas mais completas do estado do Piauí agora chega ao município, a Pintos. A loja de departamento chega com muitas novidades em diversos setores. E o melhor, com condições super especiais, a ponto de levar farnaibanos a esperar a abertura inaugural na fila. Inclusive gente que veio de longe só para conferir bem de pertinho a abertura. Muitas coisas boas e muitas coisas mais baratas. Buscando preços baixos. Isso. Qual é a dona de casa que não gosta, né? A dona de casa gosta de tudo que é bom dentro de uma casa. Ficamos satisfeitos. Se comprar com um precinho menor... Melhor é. E a Araiós com uma amiga só para conhecer a Araújo e fazer algumas compras aqui. E a esposa? Também. Já está gastando? Já está gastando. Já está com uma moça cheia de coisa aí para levar para Araiós. Superou as suas expectativas? Com certeza. Super promoções estão acontecendo na abertura da loja. A cada R$ 100,00 em compras você ganha um cupom, deposita na urna e concorre a um carro zero quilômetros. Espaço amplo, aconchegante com preços imperdíveis e bem localizada. Na Avenida São Sebastião, ao lado do Parnaíba Shopping. Aqui você encontra eletrodomésticos, eletrônicos, calçados, cama, mesa, banho, artigos infantis e muito mais. É preciso vir constatar que a Pintos é sim seu mais novo espaço de compra na cidade de Parnaíba. Estamos aqui muito felizes com essa abertura. Uma geração de emprego muito grande para toda a região, diretamente e indiretamente. Pois iremos auxiliar e contribuir muito com a questão da renda local. E falando da loja, estamos aí com diversas ofertas. A loja está linda, então convidamos você a vir conhecer nossa loja. Bastante facilidade, tudo em até 12 vezes sem juros em qualquer cartão. Então não perca tempo, venha conhecer nossa loja, venha visitar. Venha perceber que aqui você vai encontrar de tudo. Tá aí gente, muito bacana mesmo.